E aí meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo certo aí do outro lado? Então beleza gente, conforme prometido, trouxe mais um vídeo aqui dos produtos que eu comprei na minha viagem pra Orlando Eu comprei gente lá no Marketplace, é uma diquinha pra vocês pra quem comprar produtos pra cabelo gente, que sejam originais Pra depois não te dar dor de cabeça e você começar a usar os produtos e perceber que não é o original gente Então tem vídeozinho aqui no card falando um pouco dos produtos que eu comprei de cabelo lá em Orlando Queria muito gente, comprar o Unique One, só que tem aquela versão tradicional, que é aquele vermelhinho Quando eu tava lá, eu vi que tinha esse daqui gente, eu nem conhecia na verdade, eu fui em fevereiro, mas eu nem tinha visto aqui no Brasil ainda Então eu vi lá e falei, ué, perguntei pra vendedora Esse aqui é o Flor de Lótus gente, que é o tratamento Igual o tradicional, aquele vermelhinho, que algumas de vocês já conhecem Gente, o que que diferencia ele do outro? Em questões de tratamento, não muda muita coisa Ele tem os 10 benefícios que o Unique One tradicional A única coisa que vai mudar é a fragrância A fragrância desse daqui, ele tem um cheirinho de flor Mas lá quando eu fui comprar gente, a vendedora de lá tinha me dito o seguinte Ela tinha falado que o outro era pra cabelos normais E que esse azul aqui, ele era pra cabelos louros, pra cabelo descolorido Bom, eu fiquei pensando, gente, mas será mesmo? E aí eu fui ver na sua composição o que que tem aqui O que tem em sua composição gente, é o geraniol O geraniol é a parte primária do óleo de rosas E eu percebi gente, quando ela falou essa questão de que serve pra louras Eu falei, bom, então ele deve ter alguma coisa especial Eu li na composição do geraniol que ele tem um efeito clareador Eu li aqui, ó, fui lá no Google e peguei o significado da palavra em português É uma parte primária do óleo de rosas, do óleo de palmorose, do óleo de citronela Também aparece em pequenas quantidades no geraniol, limão e muitos outros óleos essenciais Também é um clareador Acredito eu que ele deve dar uma luminosidade nos fios claros, nos fios louros Tratando que ele também tem essa ação aí clareadora Assim, buscando lá no Google Porque surgiu essa dúvida, a vendedora falou pra mim que era um produto mais específico pra loura Eu falei, gente, se é igual, o que que diferencia? Ah, esse aí pra loura é melhor Então eu fui buscar, gente, a fundo, que eu queria dizer isso O que que são as promessas desse Unique One Flor de Lótus, gente? Dá reparação para os cabelos secos e danificados Brilho e controle do frizz Proteção térmica Maciez e maleabilidade Proteção da cor com filtros UVA e UVB Facilita ao escovar e pranchar os fios Desembaraço incrível Penteado mais duradouro Prevenção contra as pontas duplas E volume e corpo aos fios Mistura dele é bem levinha, bem fluida Entendeu? Parece um líquidozinho mesmo O cheirinho é muito gostoso Adoro esse cheirinho Porque é suave, não é aquela coisa muito forte Gente, é um cheirinho que fica no cabelo Bem gostoso Tinha aqui o meu cabelo bem macio, gente Bem maleável Eu uso ele mais como proteção térmica E um tratamento, né? Porque ele tem todos esses benefícios Mas na hora que eu vou fazer uma escova Vou pranchar Eu sempre uso ele antes, gente Pode também usar com produto de hidratação sem enxágue Na hora que você tá no banho Você tira todo o excesso da água Você passa ele Você não usa condicionador Você pode usar ele também Com esse efeito condicionante nos fios Porque já que ele trata Vai hidratar o seu cabelo Vai proteger contra as agressões do dia a dia As agressões externas Que é o sol O ar A poeira A forma que eu gosto de usar também esse produto É com cabelo seco Como se for Hoje eu lavei o cabelo Sequei Ele tá maravilhoso Mas aí eu acordo no dia seguinte Com aquele cabelo amassado Não tem nenhuma forma O que que eu faço, gente? Oplico ele só nas pontinhas do cabelo E vou escovando, gente A escova desembarassa perfeitamente Porque ele ajuda a desembarassar os fios Ele é bem levinho Conforme você passa Ele já dá aquela desmaiada no fio E você consegue pentear o cabelo Muito mais fácil Do que aquele cabelo Quando você penteia de manhã Quando acorda E aquele cabelo fica agarrando E você acaba Aventando os fios Porque você tá penteando ele no seco Ele é ótimo pra isso Pra você usar no dia seguinte Day after Vamos dizer assim Curiosidade na composição Geraniel, gente É aquele usado também Para fazer repelente Imagina, gente Se ele é utilizado pra isso Os mosquitinhos vão Ficar um pouco longe de você Porque você tá com a proteção aqui Nos teus fios E aí eu acredito que o mosquito Não vai chegar perto de você Isso aqui, gente É uma conclusão minha Não tá escrito em lugar nenhum Tá escrito que o geraniel Ele é usado também Na fabricação de repelentes Então a gente já começa a viajar Aqui e o quê? Que a gente tá protegida na cabeça, né? Outra coisa também Bem bacana nesse produto Se você tem o cabelo Bem fininho Bem ralinho Você vai sentir Com o uso desse produto aqui Ao tempo Você vai sentir ele encorpado Bem mais volumoso A maneira que eu usei, gente É bem simples Eu lavei meu cabelo Com shampoo normal No banho Em condicionador normal Você pode usar o que você tem Na sua casa Tirei o excesso Todo, todo Da água No meu cabelo E fui aplicando, gente Da metade do cabelo pra baixo Eu não apliquei na raiz E fui, gente Meio que enluvando Depois eu penteei Você sente a escova Como deslizar no seu cabelo Ele ajuda a pentear o cabelo Com mais facilidade, né? A escova, ela desliza pelos fios E aí, gente Eu finalizei com o secador Porque ele é um protetor térmico Você pode usar Sem peso na sua consciência Que seus fios Não vão ficar danificados Porque é maravilhoso E esse que vocês estão vendo É o resultado final Aí do meu cabelo Olha isso aqui, gente Muito levinho Fica muito lindo o cabelo Bem brilhoso Olha o brilho desse cabelo, gente Maravilhoso Valeu super a pena Vamos ao preço Eu paguei, gente Exatamente 10 dólares Nessa maravilha aqui 10 dolinhas, gente Eu achei muito barato Então pra quem tem a oportunidade De viajar E comprar lá fora A gente não deixa Esse produto aqui de fora Você pode comprar tanto outro Se você gosta do cheiro Do outro tradicional Que o cheiro do outro Não tem cheiro de rosas E esse daqui, gente É um cheiro de rosas Mas é um cheiro suave Principalmente quando eu prendo o cabelo E quando eu solto Vem aquele cheirinho assim, ó No meu nariz Maravilhoso Desenha finalizada Esse foi o vídeo de hoje Do Unique One Lotus Flower Que é a flor de lótus E os 10 benefícios Iguaizinhos ao tradicional Prometi pra vocês Que eu ia trazer resenha De todos os produtinhos Que eu comprei na viagem Então, gente Se você gostou desse vídeo Não deixa de dar aquele like pra mim Se inscrever no canal E ativar as notificações Que é esse link Que fica aqui embaixo Que toda vez que eu trouxe um vídeo Me vai te dizer, gente Vai fazer o trabalhinho pra você Vai aparecer lá no seu YouTube Cheguei aqui com novidades Com resenhas Com dicas Com maquiagens pra vocês, tá bom? Muito obrigada por me assistir Um beijo E até o próximo vídeo Tchau